Plantão Veterinário, patrocínio Estância da Liberdade O pessoal usa muito casca de arroz, por questões de custo mesmo. Então na casca de arroz vem toda a suigidade junto do processo industrial lá. Então desde a poeira, as fagulhas mesmo, ou alguma substância que foi usada lá na indústria pode estar sendo trazida para a cama do cavalo. Depois nós temos a famosa biruta ou a serragem, também que dependendo da origem ela pode apresentar muita poeira e fagulhas, além de outros metabólicos. Também são camas que encharcam facilmente da urina, que não tem uma boa drenagem. Tudo isso associado, Valério, também à condição de piso da cocheira. Mas essas camas seriam as camas que têm uma predisposição maior a desenvolver processos alérgicos nos cavalos. A gente não utiliza muito aqui em nível do Brasil, mas nos Estados Unidos se utiliza muito. São borrachas nas camas. Então é um material inócuo, que não tem sujidades, não tem poeira, não tem metabolitos. Facilita então essa passagem da urina, essa drenagem da urina. Então essa seria a cama mais indicada, mas sem dúvida é uma cama que tem um custo elevado. O que a gente traz para a realidade, que reduz muito isso, então a gente procura usar de cama, claro, com um custo um pouco mais elevado, é o feno, a palha, palha de trigo, palha de arroz, que facilita uma absorção da urina, que também não há tanta poeira, também não há tantas partículas que poderiam causar esse processo alérgico.